o salve rapaziada tudo bem com vocês aqui ó de cima e volta aí com mais um vídeozinho aqui com carlos de fitweaver né vamos continuar nosso roleplay tá é uma dá para ganhar esse aqui zero stress né velho eu não vou nem entrar tá gente vamos embora tá velho 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 mesmo para gente beleza isso aqui a gente toma mais uma na city né o foco agora é tá com a gente vai atacar com esse outro exército aqui e tudo não é certo tá aumenta isso a gente vai atacar com o fitweaver a gente vai focar aqui na cidade de macacos e depois a gente vai juntar os dois exércitos e vai atacar essas duas cidades basicamente isso aí vamos lá se essa que ele tá regenerando um pouquinho mas eu tô com muita 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 vontade de e de sumir com esses anos e sinceramente tá e a seu e o malquinha ainda melhoria eu tô levantando aqui ou alterando na verdade tá para fortaleza é o outro tipo né de construção porque aquele vai me dar um controle tá gente eu tô tendo muito problema com o controle nessa as as regiões de existe em geral e sinceramente ele vale muito mais a pena você levantar bastião do que levantar portal beleza é principalmente essas regiões de mais mais escondidas digamos assim nós vamos lá levantar aqui também na ali é outra coisinha também eu vou oprimir mesmo vem aqui ó eu vou transferir esse povoado aqui para mim e cadê 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 a hora que existe gastar mil e duzentos pera aí como é que tá caramba velho mesmo a gente com tudo isso ainda tá custando a gente tá subindo muito pouco eu vou tomar esse território aqui para mim aí eu vou dar um foco eu vou dar um foco em em questão de corrupção tá para ver se a gente consegue atrair isso para gente vai ver se não velho fica difícil vamos lá vamos conduzir a cidade agora veio para a gente eu delícia ver se a gente tem alguma coisa especial não não tem tanto sucesso aí no próximo vou pegar esse segundo aqui na próxima próximo turno a gente constrói aquele que a gente precisa eu vou ver se aqui tem alguma coisa beleza especial não tem tanto sucesso aí no próximo vou pegar esse segundo aqui e na próxima oportunidade a gente vê que a gente consegue fazer beleza vai ter uma rebelião se lá no norte é fazer não tá vai ser para o seu momento vai ser aqui em xinlong e é um problema talvez eu perca se a mão lá e se vocês viram não tem que ser um vídeozinho de uma existe também falando sobre ter como tem mano infinito tá infelizmente eu não vou fazer isso aqui nessa campanha porque não tem como mais também e também sinceramente eu não queria fazer isso eu já sabia que tinha como fazer mas não tinha feito o teste aí eu criei uma uma campanha paralela para fazer esse teste e funcionou perfeitamente tá mano infinita com com cairos o carros é o personagem principal né da campanha e da funciona tranquilamente o que ficou pedi mais a gente você fica é muito forte mas mano sinceramente eu não sei nem se muito forte é uma coisa assim tranquila de falar tá extremamente muito forte então essas coisas assim muito broxante eu não curto não tá gente esse para mim zoou o jogo demais né mas enfim quer queira quer não fiz um vídeo lá para vocês sacarem como funciona como é como não é depois se der você já sacada lá e digam o que é que vocês acham beleza acho que já 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 não sou já antes desse vídeo é isso aí é só tô passando para avisar é isso aí mano se a regretoria desse boneco é uma resenha vamos galera, vamos galera só tem dois carinhas aqui pra bater ó, terminou um, o outro tá fugando ó, a gente vai atrás é muita gritaria esse boneco ai, é legal, mas é louco tá vindo o outro, foi fim, ó mano, tu não consegue acertar esse cara aqui não, né tu joga a magia pra cima, mano, não é pro lado não pela misericórdia tá começando a se mover, será que ele vai vir pra cima? é, tá vindo e sim, 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 sim mano, morre, morre, moro morre, manito, morre, manito o que é melhor coisa E aí E aí é beleza galera para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí e a outra voltando também o outro grupo E aí a beleza aqui ele é o que o impacto médio E aí vamos ver como é que funciona isso aqui em unidades únicas né a gente ainda não fiz esse teste E aí é o bicho fogou né mas deu um dano Zinho ali não deu uma capucada E aí 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 É Ai meu Deus ele veio para cima de mim ai Ai Caramba ele botou na parede e tá fazendo sanduíche ish de mim vô O boneco bugou E travou ali na parede se existem não E se existem não Mano, como ele fez esse bug Meu Deus do céu, vocês viram isso, gente? Pela misericórdia, como foi isso, mano? O cara me jogou no canto e me fuzilou, meu irmão, que zorra, mano Que zorra, esse destino Mas tudo bem E era um mago bom já, tá? Mano, meu Deus do céu, como o que isso aconteceu, mano? O cara tá coçando, o cara foi uma besteira, olha assim, né, velho? Tranquilão, tranquilo, não precisa nem de esforço Vamos lá É, a grana Vou gastar na grana pra contratar um cara agora Vamos em batalha Ok Ah, mais três armas Mas, ó, caralho, acho muito bora, né Morrer tem estresse, não Na verdade, eu vou dissolver esse exército agora Eu acho que eu já cumpri a missão, né, era que era Zoar os exércitos dos ogros E a gente conseguiu com sucesso Sucesso Vamos embora Gente, eu vou lutar isso aqui, tá? Eu já falei pra vocês que essas batalhas defensivas Nada a ver, assim, eu ia adiantar Então eu vou fazer isso pra não perder muito tempo Que essas coisas besteirão Vamos embora, galera Derrotei lá o carinha aqui em cima, tá? Suavão Dissolvi aquele exército minúsculo que tava lá Defendendo a nossa capital A região da capital, né? Porque não tinha mais motivos E também Ficou pronto Nesse turno Se eu não me engano Foi Uma passiva que me dava Menos 3% De grana, velho Em economia, tá? Aqui, ó Manda atenção Menos 3% Isso aqui, mano Fora as construções também Que ficaram prontas Deu um buff, né? A gente tava com 3 mil e pouco Pulamos aqui pra 5.800 E eu preciso muito Elevar esses valores Pra que eu também consiga fazer 3 exércitos tops, tá? Tops E eu vou depois ter que fazer 2 exércitos Pra Segurar as pontas, tá? Uma revolta ou outra Uma coisinha assim Explorada Mas No geral Vamos embora aqui Atacar Tomar mais uma 6 Tudo tá indo De acordo com os conformes Do nosso outro exército Aqui acima Eu já fiz Deslocamento dele Já nesse turno É... Por incrível que pareça Não sei Eu achei que alguma Eu tô achando que algum herói Eu não parei pra reparar Usou alguma coisa em mim Porque eu andei muito pouco Não sei se é da região mesmo Porque você meio que tá dando A gente tá meio que dando Uma volta ali, né? Mas enfim Vamos lá Esse nosso exército aqui Ele é muito eclético Bem complicado Bem dinâmico Pra Mexer com ele também Tá? Isso é bom Isso não é ruim não, tá gente? Isso é bom Vamos lá Você Com ela E vocês aqui Beleza Ok, ok E ok Vamos lá Reposicionar a galera Vamos ver como é que vai ser aqui E normalmente é o principal Ah Cara Seria bom o negócio Pra gente se esconder aqui Não tem, né? Putz, cara Não tem, gente Não tem Será que eles conseguem se esconder aqui? Desconta Consegue Consegue Não é possível Agora sim Foi Perfeito Aí a gente tá atacando esse lado Esse momento lá de lá Não vai ter muita gente Pra Pra gente enfrentar É Vou colocar meus bolos Dinos aqui Não sei como vai ficar A parada, né? Vê você pra cá Você pra cá Você pra cá Nossa Os bichinhos dos ares Pra cá E Vocês pra cá Nosso barato É Mais ou menos Como imaginávamos Só não entendi Por que que ela vai ficar na frente Se ela tem que ficar atrás E aqui A gente faz isso aqui Beleza Vamos chegar já logo Com o Karius Pra gente Dá algum dano Quando eu tenho que Tirar isso aqui Tem que tirar Aquilo ali Claramente, tá? Ah Vou contar vocês Depois de terminar Essa batalha aqui Eu vou dar uma adenda Aqui pra vocês Tá, gente? É uma coisa que eu não quis Seguir aqui Nessa campanha Eu devo descontar Na vontade Minha, tá? Pro jogo não ficar Muito fácil E eu quero explicar Isso pra vocês Eu falei muito pouco Sobre isso E eu quero realmente Aproveitar esse momento Pra gente falar Um pouco mais Sobre isso Não vai ser algo demorado Tá, vai ser algo rápido Mas pra deixar Vocês cientes Tá Porque teria Forma de melhorar Muito A campanha Com o Karius Deixar ela bem fácil Muito fácil E não foi uma coisa Que eu optei Tá Eu não optei por isso Eu particularmente Eu acho que eu já Cheguei a comentar Que eu fiz um outro vídeo Falando um pouco Sobre coisas Que você poderia fazer Pra ele ficar com uma infinita Enfim Tem uma jogabilidade Mais tranquila Com o Karius Tá Como já falei Também não é o nosso caso Aqui Ah, vamos lá Pra ver como é que tá Aqui, gente Rapidinho Ela tá indo ainda Tá suave Menos de duas unidades Aqui que vai-se embora Tá bom O Karius já fez O que eu tenho que fazer Você, meu queridinho Ah, não O cara aqui já tá sendo comido, né Ó Sai daí Fica nesse cara não Aqui também não Cara, eles não levantaram Nenhum ator Não, foi Não, levantaram não Tá Vamos ficar aqui Qualquer coisa A gente dá suporte ali Ao que eu tava largando Beleza Beleza Do lado esquerdo Do lado direito Foram Os doados Com sucessos Isso é perfeito Pra nós Hum, beleza Vamos lá Vai disputar igreos Vamos lá, galerinha Pega aquele botão ali também A gente pegou de lá, né Pegamos o de cá Isso aí Ah Guerreiros de Javi Vamos embora Vamos se degladear Com os guerreiros de Javi Kylos Feito Ibar Opa, acho que ela está aqui quase que me matava agora Vem cá, meus queridos Vocês Venham pra cá, por favor Kylos Feito Ibar Vem cá 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 Segurando Né Nossa linha defensiva Inferior Ah Vem pra cá Vocês Vocês podem vir pra cá Também pra dar um suporte Cadê o nosso Mano Nem envolviu Nosso amiguinho aqui, tá Sucesso Peace and peace Tendemos pouca coisa Que é uma maravilha Fá Fácil demais Fácil demais Tá Na verdade Mano Kylos Ele é muito forte Muito forte Se você seguir essa outra build Que eu vou comentar rapidamente com vocês aqui Seu poder do Mano Multiplica de uma forma Mano Magistral, tá Magistral Eu sabia que isso aqui era bom Mas eu não quis fazer Porque Eu já acho ele muito forte E ele com essas Com essas Com essas duas skills Que eu vou mostrar aqui pra vocês Fica forte demais Mas vamos lá Era que você poderia mudar Aqui Que poderia fazer muita diferença Jogando com Kylos, tá Primeiramente Pegando essa skill aqui Que ela lhe dá aqui Uma reserva passiva de 0 a 10 Quando você lança um feitiço Isso quer dizer que Quando você lança Alguns determinados feitiços Praticamente todos, tá Fogo azul Fogo rosa E o Entormenta de Tisite Todas essas três magias aqui Ele vai ativar Essa passiva Pra quem assistiu o vídeo Que eu já comentei Tá ciente disso aqui já E essas reservas Ela vai aumentar Sua mana, tá Constantemente Durante esse período De 20 segundos Aí você usa outra magia E ele vai aumentar Sua mana de novo E quanto mais heróis Com o canalizador Ativado Na sua Na sua No seu exército Mais mana você vai retornar Se você tiver com uns 10 heróis No exército de Kairos Você praticamente Vai ter mana Uma mana por segundo, tá Então é um bagulho Absurdo Absurdo Você vira um monstro Você com dois magos Você limpa O exército inimigo Brincando, tá Lembrando que As magias que vai ter esse efeito É as magias de Kairos Tá De regeneração As magias que você usar Com outros heróis Apenas serão uma magia comum E não irão contar Pra reserva Tá E você não necessariamente Você vai precisar Usar a varinha Que você vai ganhar A arma Que você vai ganhar Aqui Você pode desativar ela normalmente Continuar com o Kairos Normalmente E também Essa magia aqui Ela é Mano Pra quem quer Estompar com o Kairos É prioridade Tá Porque Ela diminui 20% Da defesa Contra fogo Dos seus inimigos E Isso aqui Automaticamente É ativado Quando você lança A sua magia No inimigo Aí aquele inimigo Que tá recebendo Aquela magia Ele vai tá Impróprio Pra suportar Aquela magia Tá E tem uma duração De 15 segundos E o efeito Dessa habilidade É em todo O terreno De batalha Tá Toda a área de batalha Praga de resistência Global A área global O alcance do efeito É infinito Porque ele vai pra Todo mundo Que tá naquele campo De batalha Alex Eu não entendi Fogo Fogo Gente Nossa magia É fogo azul Tá O maior símbolo A simbologia dela É fogo Então Magia de fogo Fogo rosa E Ignite de fogo Também Tá Em tormenta Também é fogo Menos o portal O portal Não tem dano De fogo Ele tem dano Mágico apenas Tá Então É uma magia Muito poderosa É uma magia Muito poderosa Porém Ela não vai ganhar A bonificação Do fogo Mas Primordialmente Essa magia aqui A fogo rosa Ela vai fazer Literal diferença Você usando Uma magia Dessa nível 2 E em certas Unidades inimigas Você Se você conseguir Acertar uma angulação Muito boa É praticamente Uma magia Uma unidade Foi embora Tá Então fica muito Forte Se você tiver Essa Se o segundo nível Dessa Linha mágica Aqui Por causa Dessa bonificação Que ele vai lidar Beleza Uma explicaçãozinha Rápida aí Pra vocês Entenderem Essa mecânica Tá Mano Vou dar um Rushzinho E opa aí Aí eu vou ter Dois turnos Pra chegar lá Pelo menos Ganhar um turno Aqui né Ó Próximo turno Eu só ando Normal né Pula misericórdia Você meu gostoso Corra pra cá Corra Não precisa fazer Muita coisa não Eu vou até tirar Essa aqui Porque eu acho Que esse cara Vai me atacar Aqui Tá de porra Tá Isso é bem provável Que aconteça Mas vamos lá Vamos lá Outra coisa também Se você for fazer Isso que eu falei Dos outros magos Pra você combar Com o Tzit E você ter Uma mana Praticamente Infinita Use sempre Esse foco Aqui nos seus Heróis Secundários Tá Foco de conjuração Porque isso aqui Ele vai lhe dar Poder Arcana Aqui ó Em 160% Isso é Monstruoso Tá bom É E ele aumenta Aqui ó Proporcionalmente As unidades Amigáveis Amigáveis Ao alcance Então você Deixa todos Os heróis Junto E usa Isso aqui Em todos Os heróis Você vai ter Um aumento Bizarro Velho De arcanos E com isso Mano Se você Tiver com 10 heróis E os 10 Juntos E os 10 Ativados Aqui Você acha Que você Vai fazer Uns 5 De mana Por segundo É um Bagulho Absurdo Tá Bagulho Absurdo Eu ainda Tô Fazendo Testes Assim que eu Finalizar Meus Testes Eu vou Trazer Um novo Vídeo Sobre Mana Infinita Ontizite Pra vocês Verem Como É OP Mas eu Só vou Finalizar Isso Depois que eu Terminar Essa campanha Nossa Aqui Tá Pra eu Não atrapalhar Mais O desenrolar Da campanha Porque eu Tava fazendo As atualizações Terminei atrasando Acho que os 3 4 dias Aqui A nossa Campanha E mano Até eu Fiquei sem Entido Com isso Não farei Isso Mais Tá Opa Apareceu Coisa Pra caramba Agora Apareceu O herói Pra caramba Deles Complicou Nossa Capitão Surgiu O herói Que nem Maluco Agora Tá carinhando Lá em cima Tranquilo Ok Um menino Morto Opa Agilidade Ok Negócios Brutais Beleza Ok Ok Beleza Eu acho Que ele saiu Agora Do evento Que ele Tava Aí Por isso Que brotou Um exército Do nada Mas Enfim Vamos lá Agora Tá na hora De atacar Aqui em cima Aitiu Isso é uma batalha difícil Tá gente Vai ser tão fácil Isso aqui Não Porque esse exército Aqui ele é muito Muito Chou Muito Quando você vai com Os 8k De Grana Aí A partir De 8k De grana Eu vou começar A Ir equipando Esse exército Principalmente Esse aqui Começar A trocar Algumas unidades Fazer Algumas melhorias Enfim Dar aquelas Atualizadas Que merece Merece Ou se merece Pai E outra coisa Também A gente tem Que começar A pensar Como é Que vai ser O desenrolar Lá No caos No novo evento Do caos Quando Reaparecer Porque a gente Tá meio Que no encruzilhado Mas Vai torcer Pra que a máquina Vinha com a gente Porque se ela Vinha com a gente A gente declara A guerra e Detona Encerar posicionamento Chefe 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 Milice Aqui Rush 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 2 Ok Vamos lá Cara Aqui é muito bom Porque eles ficam Bem Espalhadinho Aqui ó A gente vai entrando Devagarinho E vai detonando Eu queria algum lugar Mais aberto Será Pra quem Aqui é Marromeno Tá Vem pra cá Vamo lá Vamo devagarinho Vamo devagarinho Vem caixa Aqui Vem caixa Aqui Umzinho Vocês aqui Tem algum Coisinha que voa Não Beleza Vamo ter que dar um foco Pra mordiar Aqui nesses Os boas Olha se a gente Será acertar um Boazinho desse aí Ah Fugiu Não Vamos Tá bravo Tá bruto Tá bruto Vamos Vamo lá Cadê Vocês aqui Beleza Pra você Brutinho E juntar Aí Que eu vou soltar Uma magia Nesse Puto Ui Olha a flecha Olha a flecha Voando Vai pra vocês Pega esse carinha aqui Você também Vai pra cá Pra gente Pega esse mago Esse boa Aqui No próximo Dano Beleza Foca nesse Putinho Aqui O outro Já Propeçar Perfeito 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 Propeço Propeço Desiste Desiste Ok Chefe Tá apanhando Deixa eu dar um arcana Aqui no chefinho Beleza Suave ali Né Tá Melhorada Como é que tá Essa situação Vocês Não Acho que eu nem preciso Pôr vocês ali Tá de boa A gente Vão querer Ficar fechando Aqui Aí a gente Se aproveita E ali Tá sucesso Tá Morreu quase Ninguém Mal lá Que os caras Tão na pinda Iba Simbora Simbora Pega aquele arqueiro Ali Vai de vacilo Também Assim não Né Vocês Ali Agora Morreu Gente Pra caramba Não é possível Morreu Tá dizendo Que morreu Nós estamos Com muitas Unidades Espalhadas Não é possível Não é possível Pega esse Buxo Aí É 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 Batei Muito 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 Boa Mas Já Estão acabando Já De alguns Aí Vão começar A ir Do por milha E melhor Também Ok 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 a beleza menos um o chefinho tá te morrendo corre o chefinho velho a razão de deixar que eu bailava e ali que dava ruim para chefinho e aí é a nossa Paraná o chefinho já recuperou um pouco de life tá mais suave e esse passarolho aqui só dando rasante legal era nível 2 tá essa magia o área que é muito boa velho dando também né é interessante pelo custo bem interessante tá e ali esse bicho tem um herói mano só tem um umidade lá embaixo e aí os bichos que atirem de longe velho aí esse bicho lá vai e aí e se você não olha todo mundo aí somente e é só adiantar que agora não é gente acabou e o grande fluxo mesmo mesmo assim acabou e a magia muito bola meu Deus do céu e a fugiu né e o que não fui não se botar E aí Vamos lá. Finalmente, cara. Suave, 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 suave. Mais uma cidade. Agora sim. Agora a gente vai entrar na encruzilhada bem complicada com eles. Porque vocês viram, né? Brotou quatro exércitos. A gente vai ter que levar umas percas. Iremos ter algumas percas, né? Nesse meio desse processo. Isso não é tão interessante. Eu queria que eles se concentrassem em Kairos, né? Se eles se concentrassem em Kairos iria facilitar, assim, horrores na minha vida. Ia facilitar muito. Ah, quatro K, velho. Bom, tá? Pra Kairos seria muito bom. Não compensa, não. Vamos lá, Taizu. Faça somente Chan-Yang e Atori, né? Chan-Yang e Atori. E a gente vai pra lá, já, já. Peraí que eu tô perdido. É assim. Ok. Nesse turno eu posso fazer alguma coisa aqui? Peraí que eu posso conseguir a Elt 500. Se eu vier pra aqui, pro meio, próximo desse cara, possivelmente eu vou levar a emboscada de vários deles. Porém, se eu não for tão maluco e não for pra tão longe, posso ser que eu consiga fugir? Caramba. Tudo dá desgaste aqui, né, velho? Tentar ficar aqui. E se eles virem ali em cima de mim, esse aqui ele consegue vir, esse aqui também consegue vir, ó. Tá vendo? Consegue atacar até a cidade. Esse aqui também. Esse aqui nem tanto, tá? Porque se eu conseguir fugir, ele não consegue me pegar. E esse aqui consegue me pegar, ó. Esse aqui me alcança, me alcança também. Então, pode ser que eles se juntem e venham me atacar, né, os quatro exércitos. Se isso acontecer, perfeito. Essa é a melhor palavra que eu posso escrever. Perfeito. Ah, vamos dar um foco aqui pro Santisit pra gente estabilizar logo a região. Ah, não, a gente já tá com a região estabilizada. Mas menos dez aqui é só de conquista, né? Então, um turno, isso aí acaba. Dá uma olhadinha aqui se dá pra recrutar alguma coisa interessante. Não dá, né, velho? Pouco tempo. Tem que ser no mínimo dois turnos. No mínimo dois turnos. Mas não vou fazer isso agora, não. Tá distribuindo aqui os pontos, né, das unidades que a gente tem que ver nesse último turno. Passando o turno aqui, vamos ver. Eu quero que vocês acompanhem aí pra ver o movimento da máquina. Mas essa que tava aqui sumiu. Puta, ali parece que passou a impressão minha. Não sei. Eles não vieram pra cima, não, tá? A facção, a Legião do Caos reivindicou mais uma alma. É, tá bem concorrido. Aproveitando esse momento, né, vamos lá. A gente tá com os lanéis, a gente tá com o Tizit. Ótimo. A Legião do Caos tá com o Tizit e também tá com o Nerg, né? É, o Tizeldo eu acho que vai pegar o Nerg agora também. E fica bem positivo pra eles, né? Vai ficar todo mundo igual. Dois, 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 dois. O que é que acontece? No próximo evento, aí tem setor de Zlanesh, Nerg, Dente de Ouro e Província do Oeste, que é esses caras que a gente tá enfrentando, e Korn, que a gente também não tem Tizit. Os exilados de Korn perderam todas, velho. Chegaram tarde em todas. Isso é positivíssimo. Se exilados de Korn conseguir ganhar um Zlanesh, se ele entrar em Zlanesh ou entrar em Tizit, conquistar alguns dois, é perfeito. Porque vai quebrar algumas das facções aí, aleatórias, tá? No próximo turno, quais são as nossas... Nosso foco, tá? O Korn no Nerg, velho. Primordialmente Nerg, por quê? Tem uma grande chance de Zlanesh entrar em Nerg também, tá? Se ele entrar em Nerg e a gente entrar em Nerg e a gente conseguir derrotar o Nerg antes dele, E aí a gente já vai ter uma vantagem contra a Zlanesh, né? A gente vai ter uma a mais. Isso é muito bom. E o ideal mesmo seria que o exilado de Korn ganhasse lá em Tizit. Exilado de Korn ganhasse lá em Tizit. E Legião do Korn, velho. Muro Sul, velho. Aí, velho, seria perfeito pra gente, tá? Vamos embora aqui, gente. Vamos embora. Os caras já se juntaram pra tentar combater a gente. Mas lembrando, gente, que a gente tem essa gostosurinha aqui, tá? Relâmpago. Então, vamos embora, velho. A gente vai catalogar esse carinha aqui, ó. Que tá em marcha forçada, é mais fácil também, né? É mais gostosinho. É facinho, facinho. Muita galerinha pra querer ajudar ele. Se eu tivesse comando infinito aqui, tá, gente? Eu iria lutar com todos eles tranquilamente. Como eu não tô, aí eu vou lutar normal, tá? Tem que lutar normal mesmo, porque dá não. Se eu tivesse comando infinito, dá pra lutar com esses caras todos aí. Era zero stress. Ah, manito. O que é que eu farei aqui? Vamos lá. Qual a estratégia que a gente vai usar? Porque tem dois caras aí, que é bombardeiro, tá? E esses dois caras aí é complicado. Mas é nenhuma. A gente vai ficar com os dois magos andando, com o outro pistolando. E fica tranquilo, ó. Vocês viram esses caras aqui. Beleza. O restante. Tá tudo no meio do matinho ali, ó. Tá comendo grama. Pra cá comer grama também. Tá comendo grama também. Ah, tá de brinque, esquece a mina não se esconde. Puta merda, hein? Puta merda, hein, mina? Puta merda, meu. Vamos lá. Maguinho. Maguinho 2. Bicho que atira longe pra caramba. E bicho que voa pra pegar o bicho que voa. Tá? Então, basicamente isso. Esse é esse bicho que voa. Vai pegar esse bicho aqui. A gente vai correr atrás desse bicho aqui. Olha, vocês dois vão vir aqui. Você vai... Ah, não. Você vai focar aqui. Você vai correr aqui, ó. Você também vem aqui. Isso, ó. Esse aqui a gente vai usar magias. 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 Como o nosso bicho aqui, ele é pistoleiro, né? Ele atende de longe, então... Que dano foi esse, hein? Que tá um arraso. Nossa, eu não sabia que esse bicho tava dando, tá? Eu não imaginava que era tudo isso, não. Isso. Isso. Levanta, 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 levanta. Beleza. Vocês vendo esse carinha, você agora vendo o chefinho. E aqui a gente vai ajudar o chefão. É, filha, só na delícia ali, tá? Olha. Delícia. Uh, que gostoso, pá. Que gostoso, personas. Que gostosinha. Pra você aqui. Pra você focar nesse carinha aqui também. Ai, meu Deus! Suave, tá? Suave, primeira batalha com sucesso Por menos um exército Até pede bastante bichinho voador ali Mas não tem problema, não de ficar de boa na próxima, nas próximas, né? Também os próximos tem muito arqueiro, eles não seriam muito úteis, se é assim eu posso dizer, né? Aliás, seriam, né? Mas na atualidade não seria inteligente a usá-los. Olha lá, um pouquinho de grana. Mano, 27%! Vou pegar, tá? A granalinha era pouca, então, tá bem suado. Ah, cadê? Tem um joelho com a alma. É, mano, que porra, tá? Ventos de dor, perfeito, perfeito. É, não dava pra atacar ali não, porque eu não sei, tá? Vamos ver aqui como é que fica aqui, ó, parada. Ah, um lugarzinho bem diferenciado, né? Eu vou receber bastante ajuda, muito arqueiro. Muito arqueiros. Eu vou fazer isso aqui, só o último que some. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, com certeza. Eu tô muito preocupado com esse andar aqui, tá? Esse também já tem bastante arqueiro ali, então... Vamos embora. É, gente, isso é complicado de não usar... Mano, infinito. Tá tudo complicado. Mas dá pra ganhar. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá. Não sei nem por onde a gente vai, hein. Por onde que a gente entra aqui. Aqui é bom, porque a gente se degladia praticamente tudo aqui. Mas... Tem muita torre por aqui também, velho. As torres daqui pegam aqui. A gente daqui pega ali também. Vamos dar uma analisada aqui. Ah, bem lisão aqui, né, velho? Bom, aqui é interessante. Se eles vinham assim subindo, é interessante, tá? Não, muito pra usar as nossas magias, velho. Gostei daqui. Aqui inicialmente é interessante. Hum, aqui dá pra ver o cara dar um back. Perfeito, vamos embora. Ah, vem tu. Vem tu aqui, tu aqui. Tu aqui. Tu com... A mina. E vocês. Beleza. E isso aqui, tem isso aqui. Vocês ficam aqui. Vocês. Aqui. Chefe um, chefe dois, chefe três. Bicho que corre. Bicho que corre, bicho que corre, bicho que corre. Bicho que corre, fica aí. E com certeza que a gente fica aqui atrás pra gente ver como é que vai ser, né? Ok. Vem pra cá, ó, vocês. Pra aqui. Vem cá, chefe um. Recaixa, chefe um. Aí eu preciso niquelar esses carinhas aqui, ó. Vocês viram pra cá. Como é que tá a situação de vocês aqui? Ok. Eles não descobriram a gente de novo, né? Eu tô sempre que eu não dei bom, vai. É, tá dando um danozinho ali gostoso. Isso é o que importa. É, tá dando dano, só o que importa. O resto é só torta fiada, né? Beleza. Isso aí. Continua aí. Pira muito pouco, velho. Quando você não tá com... Com o Bolt, tá? Com o Bolt de fogo, velho. Eita, que dali sim. Olha, 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 olha. Meu Deus, que dano é isso. Que dano é isso que tá uma rave. Só que esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhadinha aqui. A galera tá subindo ainda. Óbvio que demora, tá? Que demora é isso? Vem pra cá, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pra vocês. Vem daqui. Conecta a situação. Vem daqui. Estamos andando aqui um pouco de dano pra auxiliar ali as tropas de linha de frente. Ajuda muito. Foca aqui, ó. É bruto, gente. O bagulho aqui é bruto, tá? Pra cá agora. Chefinho, não morra, chefinho. Fuja. Se eu li aqui, a das 2, a gente tá passando muito. Paga aqui, olha. Paga aqui o arqueiro. Tem mais poucas unidades vindo. Ótimo. Mano, mano, o que é isso? Ai, vocês viram o fogo, mano? Vem cá, velho. Esse é o vídeo de vocês aqui. Ai, cadê? Como é que tá a situação? Corra não, filha. Corra não, filha. O negócio tá fácil não pra você ficar correndo assim, não. Vem cá, mano. Pega essa torre ali. A torre tá doendo, tá? Ó o dono. A dono é gostoso desse cara, né? Essa rainha aqui é muito forte. Ai, tô mudando a vaga na gente. Fuja! Fuja! Que dano é esse! Meu Deus, que dano foi isso. Chefinho, fuja daí, chefinho. Ai, meu Deus. Não sei. Encosta ali. Vai vencer. Vai vencer. Vem cá, mano. Pega esse bicho aqui. Eu vou passar a minha ideia como esses bichos ainda estão de pé. Meu Deus. É o rabo abandonando o cachorro ali, hein? Meu Deus do céu. Olha que tá essa situação aqui. Tá tão tudo fugado aqui, mano. Olha aqui, ó. Uf, ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, né? Ou seja, tem um exército aqui dentro da cidade. Destruindo o exército. Pegamos a cidade também. Destruindo mais um outro exército, né? Que tava fora da cidade. Ou seja, dois exércitos e uma cidade. Perfeito. Eles tinham quatro exércitos. A gente destruiu dois. E destruímos um dos mais fortes, que era esse daqui. Então, tem um aqui que tá do lado, né? Que também não é tão fraco. Mas tá longe também de ser bom. E tem um outro lá, mais ao norte, que sumiu. Eu não sei realmente onde ele está. Ocupar. Ah... Ocupar. Beleza. Olha, eu sobrou esse exército aqui. E tinha um que tava por aqui, né? Só que eu não sei pra onde ele foi, não. Beleza. Sucesso aqui. Esse outro carinha, a gente vai começar a descer com ele. Ele vai vir pra cá agora. Então, vamos ver... Aqui. Ok, vamos pra lá. Beleza. Ok, 18, né, velho? Pôde, pouco tempo, hein? Pouco tempo. Pai, né? Se é uma revoltazinha lá em Cintilong. Zero stress. Zero stress. Zero stress. É o seguinte, gente. Eu vou fechar esse episódio por aqui, tá? Próximo episódio a gente vai continuar que eu avanço. Eu vou adiantar alguns turnos já pra... Próximo episódio a gente já chegar já nos combates. Aí, o que é que eu vou fazer? É o exército de Kairos. Ele não vai mais avançar. Tá? Eu vou... Se esse cara não fugir no próximo turno a gente mata, eu acho que ele vai fugir com muita certeza. Se ele não fugir, eu vou esticar com o exército de Kairos, tá? Pra gente vir pra cá. E no outro turno a gente atacar essa cidade aqui. Porque esse exército aqui, ele é muito fraco. Eu acho que ele vai... A gente vai perder um pouquinho de gente aqui nessa cidade. Não vai ser tão fácil de invadir essa cidade aqui, não. Aí, já prevendo um desgaste ali pra não demorar tanto tempo. Aí, a gente corre aqui. Talvez a gente perca um ou duas cidades aqui embaixo. Mas isso aí não é problema, tá? Depois a gente vai voltar e vai voltar massacrando. Porque aqui a gente termina o elo. E aqui começa a funilar. Aí vai vir um exército pra cá. E o outro exército pra cá. Aí o exército que vier pra cá vai ser possivelmente esse que tá aqui em cima. Mas ele só vai vir pra cá já reformulado. Que eu vou dar uma pausa aqui. Vou recrutar tropas já pra ele melhores. Pelo menos alguns. E o exército de Kairos vai seguir por aqui. Porque aqui tem mais cidade, mais inimigos. Enfim, tá? Mais ou menos isso aí. Aí aqui, ó. Enfrentou aqui, a gente trava. Aqui a gente continua com o Kairos. Tuf, 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 tuf. Bonitão, tá? É isso aí. Falou, galera. A gente se vê no próximo EMP. E tchau. E aí, ó.